Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham às Águas Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios E nós chegamos no capítulo 5 Nós estamos estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo E nós vamos então hoje meditar do versículo 1 até o versículo 5 que nos diz assim Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados E vivam em amor como também Cristo nos amou E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza Não sejam nem sequer mencionado entre vocês como convém a santos Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes Pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graças E fiquem sabendo disso Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta Porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus Temos aqui, então, algo muito importante Principalmente nesse versículo 1 Ontem nós terminamos falando sobre aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus E das últimas coisas que nós falamos é a questão de perdão Você não perdoar entristece ao Espírito Santo de Deus O exemplo do perdão de Deus mencionado ali no versículo 32 Ela forma, então, a base da exortação de Paulo aqui nesse capítulo A ligação é a seguinte Deus em Cristo nos perdoou E por isso nós devemos ser imitadores de Deus Também perdoando uns aos outros Por isso ele começa esse capítulo falando Sede imitadores de Deus Então, um motivo especial e acrescentado, então, aqui nas palavras É como filhos amados Deus perdoou E os seus filhos também devem ser perdoadores Na vida natural, os filhos trazem a aparência da família E a obrigação de proteger o bom nome da família Na vida espiritual, como filhos amados Devemos também manifestar o nosso pai ao mundo E andar da maneira digna dele No versículo 2 nós entendemos que outro modo Como podemos ser semelhantes a este pai Imitá-lo É andando em amor O restante do versículo explica que andar em amor Significa dar-se pelos outros Foi o que ele fez por nós Foi o exemplo perfeito de Cristo Ele nos amou E de fato, assim, assombroso A prova do seu amor é que ele se entregou à morte No calvário por cada um de nós Então Paulo fala Sejamos como filhos amados Imitadores de Deus Amando como ele amou A dádiva de Cristo é descrita como Oferta, sacrifício a Deus Uma oferta é qualquer coisa dada a Deus Agora, um sacrifício Ele sempre inclui a morte Jesus foi o verdadeiro holocausto Aquele que era totalmente consagrado A vontade de Deus A ponto de morrer na cruz O seu sacrifício de devoção É louvado como um sacrifício a Deus Em aroma suave Foi um amor sem medida Pelos que por natureza Não eram merecedores como nós Seu desprendimento criou Um espetáculo que encheu os céus Com a fragança E o coração de Deus Com alegria Foi o Senhor Jesus Que agradou o Pai Entregando-se a si mesmo Pelos outros A lição que aprendemos disso É que nós também Podemos trazer alegria Ao coração do Pai Ao coração de Deus Nos entregando uns aos outros Já nos versículos 3 e 4 O apóstolo Paulo Volta então Ao tópico anterior Que nós estávamos falando Sobre os pecados sexuais E ele nos chama Devidamente para uma Santa separação deles Em primeiro lugar Ele menciona Algumas formas de Imoralidade sexual Ele fala sobre a Impudícia Ou a fornicação Que é sempre mencionada No versículo Às vezes ao lado Do adultério Mas a fornicação Significa ter relações Sexuais entre pessoas Que não são casadas Ou ter relações sexuais Antes do casamento Então é importante Que esse tipo De pecado sexual Não se encontre Então entre os santos Ele fala também Das impurezas Pode se referir Então a atos imorais Mas também inclui Imagens De livros Obscenos De materiais Sugestivos Que moldam Vidas indecentes E incendeiam Então as paixões Como nós sabemos Hoje sobre A pornografia Que tem derrubado Tantas pessoas E trazido Tanto transtorno No meio dos casamentos E das famílias Ele fala também Da cobiça Geralmente Ela significa Ganância Mas ela aqui Está relacionada Então com o desejo Sensual Um forte desejo De satisfazer Apetites sexuais Fora dos limites Do matrimônio Como nós vemos O mandamento Lá de êxodo 20 e 17 Não cobiçarás A mulher Do teu próximo Essas coisas Não devem Como diz Paulo Sequer serem mencionadas Entre os cristãos Não deve haver Nem mesmo A necessidade De mencioná-las Como atos Perpetrados Por crentes Nas nossas conversas Elas não devem Nem mesmo Ser mencionadas Há sempre um Grande perigo Em falar Dessas coisas Levianamente E ser indulgente Ou até falar Delas Contínua e livremente Paulo aqui Ele dá Ênfase Né? Essa exhortação Com palavras De como Convém aos santos Os crentes Foram separados Da corrupção Que está no mundo Agora eles Devem levar Então uma vida De separação Dessas paixões Viz Tanto em suas ações Como também Em suas palavras No versículo 4 Ele fala No falar Deve ser livre De qualquer Indício De conversação Torpe O que é Conversação Torpe? Diz respeito A piadas Gracejos Imorais E toda espécie De obscenidades Ou indecências Palavras Vãs São conversas Próprias De um tolo Podem incluir Também Uma linguagem De baixo nível Ele fala Também Das chocarrices Que são Brincadeiras Ou conversas Imorais Também se refere A qualquer assunto Torpo Que possa Então conduzir A ações Impuras É sempre Perigoso Fazer Gracejos Com o pecado Em vez De o crente Usar a língua Para assuntos Tão indignos Deve cultivar O hábito De exprimir A sua gratidão A Deus Por todas As bênçãos E favores Que recebe Em sua vida Isso sim É agradável Ao Senhor E é um bom Exemplo Aos outros E é bom Também Para a nossa Própria alma Não há lugar Para dúvidas Quanto a atitude De Deus Para com pessoas Imorais Estas não Têm Herança No reino De Cristo E de Deus Essa afirmação Está Em contraste A uma visão Do mundo Atual Que considera Os culpados De crimes sexuais Doentes Que precisam De tratamento Psiquiatra Dizem que A imoralidade É uma doença Mas Deus Chama De pecado Enquanto O homem O revela Deus O condena Dizem que A solução Para isso É a psicanálise Enquanto Deus Diz que A solução Sempre será A regeneração Três ofensores São específicos Os mesmos Três São encontrados No versículo 3 O fornicador O impuro O avarento Aqui é incluído Também O pensamento De que o avarento Também é um idólatra A razão Pelo qual É a idolatria A avareza É que tem Ideias falsas Sobre Deus Seu conceito De Deus O vê como Um ser Que aprova A cobiça De outra maneira Não se atreveria A ser cobiçoso Outra razão Aqui é que O avarento Coloca sua própria Vontade Acima da vontade De Deus Uma terceira razão É que a avareza Resulta na adoração Da criatura Ao invés Do criador Como nos diz Romanos 1 25 Quando Paulo Diz que Tais pessoas Não tem herança No reino E é isso mesmo Que ele quer dizer Pessoas cuja vida É caracterizada Por esses pecados Elas estão perdidas Permanecem nos seus pecados E caminham para o inferno Não estão no reino Invisível Agora E nem estarão No reino Quando Cristo Voltar E estarão Eternamente Separados Do reino eterno Dos céus O apóstolo Não está dizendo Que essas pessoas Embora pertençam Ao reino Sofrerão dano No tempo Do julgamento De Cristo Aqui o assunto É a salvação E não O galardão Elas podem dizer Que são cristãs Mas provam Por sua vida Que nunca Foram salvas Ainda poderão Ser salvas Pelo arrependimento E pela fé No Senhor Jesus Mas se isso acontecer Não praticarão Mais esses pecados Nota-se aqui Então Que a divindade De Cristo Está implícita Na expressão O reino De Cristo E de Deus Cristo aqui Ele é colocado No mesmo Plano De Deus O Pai Como soberano Amados Concluindo As pessoas Têm adotado Uma postura Cada vez mais Indulgente E tolerante Em relação A imoralidade Sexual Dizem que A satisfação Dos apetites Do corpo É necessária E até benéfica Sendo sua repressão A responsável Pelo desenvolvimento De desvios De personalidade E inibições Dizem que A noção De moral Depende da cultura Visto que Hoje em dia Ter relações Sexuais Antes do casamento E manter Relações Essas Conjugais Ou praticar Relações Sexuais Com pessoas Do mesmo Sexo São comportamentos Aceitáveis Na nossa Cultura Embora Deus Os condene Como fornicação Adultero E sodomia Devem ser Legalizados O surpreendente Que alguns Dos defensores Da legalização Dos pecados Sexuais São pessoas De destaque Em algumas igrejas Assim os leigos Que consideravam Imoralidade Como pecado Agora estão Sendo convencidos Até mesmo Por religiosos Que esta postura É antiquada É antiquada Os cristãos Não devem Se deixar Enganar Porque Por estas Coisas Vem a ira De Deus Sobre os Filhos Da desobediência Amados Amados Que Deus Até a semana Até a semana Que vem Com as nossas Reflexões Matinais Venham As águas E nós vamos Ver então O que significa Vir a ira De Deus Sobre os Filhos Da desobediência Até lá Deus te abençoe Tchau Tchau